Bom, seguindo aí o troféu The Dragon of Pocket Circuit Reborn Essa aqui é a segunda parte Depois de você ter pego aí as duas peças que estavam nos armários E5 e J2 Você vai voltar aqui para o Pocket Circuit Vamos lá Terão mais três corridas aqui com o casal que você encontrou lá no Clube SEGA Então eles estarão aqui em pé no canto É aquela mulher ali e esse rapaz aqui Então eles estarão em pé aqui Vamos simular como se estivessem aqui, tá bom? Vamos conversar com o cara aí para mais três corridas contra ele A configuração da primeira corrida aí pessoal Que é o Kriu vs Hideki Kriu vs Hideki Em Chiles você vai selecionar Slip Chiles Plus Que é esse aqui Em frame Rocket Frame Plus A gente já está nele aí Em motor Extra Speed Motor Em gears Boost gears Em battery Regular battery Em side stabilizer None Em suspensão None Em bumper None Aí você vai correr aí, beleza pessoal? As outras duas que estão aqui embaixo não servem para nada, né? Corre, eu acho que é uma modelo, sei lá Então não são necessários, basta você correr aí, ok? Essa corrida aí você muito provavelmente não vai ter grandes problemas não Se for preciso você utiliza aí a bolinha Aí feita a corrida aí Você estará de fora do Pocket Circuit Então vamos lá Beleza pessoal, você aqui de fora vai ter um ponto de exclamação Na Tenkaixi Street Só tem que lembrar onde é que está essa rua aí Aqui ó, na Tenkaixi Street, tá bom? Vai ter uma exclamação por aqui ó Não sei o local exato não, mas é na Tenkaixi Street Tá? Vai ter um ponto de exclamação lá Então Você vai aproximar do homem que está próximo à mulher aí E vai interagir com ele Eu sugiro que você selecione aí a terceira opção, tá? Eu acho que a opção delas aí não faz diferença Mas eu selecionei a terceira opção, tá ok? Após a conversa aí Você vai voltar aqui para o Pocket Circuit Aí quando você entrar aqui Você vai iniciar aí uma conversa automática Tá? Então você entrou aqui Tem uma conversa automática aí E agora você vai conversar com o cidadão aqui de novo Tá? Você vai batalhar contra ele aí Então seleciona a primeira opção Batalhar contra o Fighter E você vai E vamos agora para a segunda corrida, né? Que é o Kiryu versus o Fighter É a única opção disponível que tem para você aí, tá? Vou simular com aquele cara do canto ali Como se fosse aquele cara da bancada, tá bom? Então vamos lá Beleza, a segunda corrida aí Vamos lá em Chiles Ultra Slype Chiles Vamos lá Ultra Slype Chiles É a primeira aqui Em Frame Ultra Metal Frame Em Motor Ultra Body Speed Motor A primeira aqui Em Gears Ultra Boost Gears Primeiro, né? Em Battery Em Battery A segunda opção aí, ó High Speed Battery Em Side Sabzer None Em Suspension Heavy Suspension Em Bumper New Bumper Flake Beleza, então Utilize a bola em A Se for necessário, né? Se você perder Eu acho que você não vai ter nenhum problema Mas se você perder Você pode batalhar com o cara da bancada novamente lá, né? Isso aqui é apenas uma simulação Da configuração Então você vai lá e pede para batalhar contra ele novamente Inicie a corrida Com a configuração que eu acabei de passar E vencendo aí Você vai para a terceira corrida Com o Takuma, né? Que é o Kiryu versus o Takuma Então basta seguir aí Que eu vou fazer a configuração para você aqui, ó Contra o Takuma Então, a terceira corrida É a sua aí Vamos lá Beleza, em Tears aí É o Ultra Spiked Tears, né? A segunda opção Aliás, terceira opção aqui, ó É esse Ultra Spiked Tears Em Frame Ultra Metal Frame É esse mesmo É esse mesmo que a gente está usando Em Motor Godspeed Motor Então vou lá Aqui não Godspeed Motor Em Gears Ultra Boost Gears É o primeiro mesmo que a gente está usando aqui Em Battery Regular Battery Side Stabilizer Non Em Suspension Heavy Suspension Em Bumper New Bumper Plate É o primeiro mesmo aqui Ok? Se precisar novamente Utilize a bolinha E se você perder Basta desafiar de novo aí O oponente, ok? Eu desafio Você Correrá contra ele novamente Beleza, pessoal? Então após a terceira corrida aí Você vai ganhar uma peça para o minigame, né? E mais 5 mil de XP E vai terminar o troféu Ok? E também Consequentemente A Substore É uma Substore bem complexa, né? Ela é bem grande É Mas espero realmente ter ajudado vocês aí A questão da configuração aqui Ficou um pouco confusa, né? Mas Certamente que eu Espero que vocês tenham entendido A minha Dedicação aí Para mostrar para vocês Como é que é a configuração As corridas não tem como eu fazer Porque eu já terminei todas E não tive como repeti-las, tá ok? Apenas aqui São as configurações Que eu mostro para vocês Em relação As corridas Espero imensamente ter ajudado Peço que curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Será de grande avudo aqui Para que a gente continue Fazendo os vídeos Um grande abraço a todos E Valeu Tchau 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 Tchau